Fala pessoal, quem está falando aqui é Mauro Antunes, sou editor do Metal na Lata e tenho aqui hoje a missão de falar algumas palavras sobre Rony James Gil que infelizmente nos deixou há seis anos atrás deixando aí uma lacuna, um buraco praticamente impossível de se preencher Bom, tivemos já muitos depoimentos aqui na página sobre a importância da obra dele na vida de cada um e o que eu poderia falar que não foi falado ainda por ninguém eu me lembro muito bem quando eu era adolescente, eu estava lá indo para a escola, quando eu voltava da escola minha saudosa mãe que já se foi há 17 anos atrás, era praticamente todos os dias quando eu voltava da escola ela estava lá com a vitrola ligada, com a picape ligada ouvindo os discos de vinil do Dio isso em 1980 e poucos tive a oportunidade de comprar por exemplo o disco Sacred Heart do Dio quando ele foi lançado e eu nem sei dizer para vocês quem foi que ouviu mais esse disco, se foi eu ou se foi minha mãe é até meio difícil de entender como uma pessoa simples, como a minha mãe por exemplo que foi criada no interior de São Paulo e se apaixonar pela obra dele e não só minha mãe, mas meu pai também, mas minha mãe é mais marcante quando o assunto é Dio e a obra dele permanece até hoje, mesmo muito depois do falecimento da minha mãe ela continua aqui em casa comigo e acho que continuará para sempre ele realmente marcante demais para todos, para quem gosta de heavy metal, para quem ouve heavy metal todas as vezes que esse símbolo é invocado, é claro, é nele que a gente pensa e nem tem como ser diferente além da carreira solo dele, Black Sabbath, Rainbow, não precisa dizer mais nada da Heaven and Hell, não precisa dizer mais nada, a obra dele é fantástica, é inigualável o cara realmente deixa muitas saudades, mas muitas saudades mesmo ele é o nome do heavy metal, sem dúvida nenhuma pra mim Don't Talk To Strangers é o clássico dos clássicos do primeiro álbum solo dele, Holy Diver essa música pra mim simboliza muito o que é a obra dele o que é uma música de heavy metal, o jeito de se fazer uma música de heavy metal uma música que começa meio que como uma baladinha e depois quem conhece sabe que o pau come, come pra valer então é só mais uma das mostras de tudo que Dio fez e realmente do buraco que ele deixou aqui na gente é isso aí pessoal, continuem pra sempre curtindo a obra do mestre porque ela é eterna, um abraço a todos